Com os olhos atentos e os dedos rápidos, a atenção é total na tela da TV. O videogame é uma das principais atividades de Ítalo durante o tempo livre. Quando era adolescente, ele passava mais de 10 horas jogando com os amigos. Tinha a época das lan houses. Poxa, a gente ficava às vezes, marcava, juntava o grupo de amigos para ficar 24 horas jogando direto. De um dia para o outro. A gente chegava no sábado e só saia no domingo, 24 horas direto jogando. Pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde reconhece o transtorno por videogame como problema mental. Os sintomas do distúrbio incluem a falta de controle de frequência por quem joga, priorizar o jogo a outras atividades e continuar a jogar mesmo após ter consequências negativas desse hábito. É importante observar mudanças ocupacionais, ou seja, mudanças no dia a dia. A pessoa deixa de comer porque está jogando, porque tem que estar jogando. Ela começa a dormir menos, então começa a apresentar problemas de sono. Ela passa a excluir-se, a não socializar. Então, esses são alguns sinais importantes. Outros sinais bem comuns são a mudança de humor. Então, a pessoa fica muito ansiosa quando não está jogando e quando está jogando, de repente, o nível de ansiedade baixa, ou fica muito irritadiça ou triste quando está longe dos eletrônicos, dos jogos. Esses são sintomas e sinais bem importantes que dão um alerta. De acordo com o MS, transtornos mentais e vícios são algumas das consequências que o uso contínuo do videogame pode causar. Então, é preciso estar atento e ter controle na hora de jogar. Muitas vezes, o jogo funciona como uma rota de escape em momentos difíceis. Por exemplo, em dias assim, Itaú já sabe como aliviar o estresse. Você acaba tendo problemas com questão de saúde, que em 2016, 2017 eu tive. Aí você acaba tentando apaziguar as ideias, tentar afastar o problema de algum modo. E no meu caso é mais o jogo online ou então esportes. Mas é preciso ter cuidado para não achar que todo mundo que joga é dependente. O jogo traz benefícios quando usado com equilíbrio. Existe a doença, mas existem também os comportamentos esperados. Hoje, todos nós estamos imersos na tecnologia, então todo mundo costuma usar redes sociais, cada vez usa-se mais o celular para múltiplas funções. Então, existe uma diferença. O indivíduo saudável, muitas vezes aquele que é um entusiasta por jogos, ele vai jogar muito, mas ele também vai ter momentos que ele vai aproveitar de outras coisas. Ele não vai recusar o encontro com amigos, que ele espera tanto tempo, para poder jogar. Ele não vai deixar de sair com a namorada para só jogar. Claro que vai ter momentos que ele vai escolher jogar, mas contanto que isso seja feito de uma maneira equilibrada. Tudo é equilíbrio na saúde mental.